Deixa chover Deixa chover Enquanto a chuva cai Eu tô pertinho de você E se chover, meu bem, não dá pra trabalhar Ficamos agarradinhos namorando no sofá O sol sumiu, o tempo escureceu E mais uma vez na roça nada eu posso fazer Eu fico em casa cuidando do meu beijinho E se for pra namorar pode chover mês inteirinho Deixa chover, meu bem, deixa chover Enquanto a chuva cai Eu tô pertinho de você E se chover, meu bem, não dá pra trabalhar Ficamos agarradinhos namorando no sofá Olho pro céu e vejo o sol sumir As nuvens apareceram sem tua chuva cair Eu vou pra casa que acabou o meu serviço Se chover a semana inteira eu já tenho compromisso Deixa chover, meu bem, deixa chover Enquanto a chuva cai Eu tô pertinho de você E se chover, meu bem, não dá pra trabalhar Ficamos agarradinhos namorando no sofá No outro dia eu acordo bem faceiro Tomo meu café ligeiro Tô igual a um de novo E na esperança que a tarde o tempo vira Vou contar não é mentira Vamos namorar de novo Deixa chover, meu bem, deixa chover Enquanto a chuva cai eu tô pertinho de você E se chover, meu bem, não dá pra trabalhar Ficamos agarradinhos namorando no sofá Deixa chover, meu bem, deixa chover Enquanto a chuva cai eu tô pertinho de você E se chover, meu bem, não dá pra trabalhar Ficamos agarradinhos namorando no sofá Ficamos agarradinhos namorando no sofá